Pessoal, hoje eu vou trazer uma dica pra vocês, o bombom do Alcatra. Vou mostrar pra vocês como que a gente corta ele em bife aqui, como que a peça vem limpinha e de altíssima qualidade. Essa daqui é a peça de bombom do Alcatra, tá? Olha como é que ela é bem limpinha, não tem nada de gordura. Aqui a gente já limpa ela totalmente. E esse corte é um dos cortes mais macios do boi, tá? Então aqui a gente vai cortar ele em bife pra vocês verem. Eu corto ele chanfradinho pra ele ficar um bife bem bonito. Esse daqui é o bombom do Alcatra cortado em bife. Uma carne sem gordura alguma, totalmente limpa, muito macia. E prontinha, só pra você temperar e sair lá na frigideira. Carnes de altíssima qualidade é aqui, na Casa de Carnes Almir Rodrigues, na loja 2, Recreio das Acácias, e loja 1, Brasileira Costa.